Pessoal, seguinte, em homenagem ao dia da independência americana, 4 de julho, o professor Jonas Bressan está liberando um desconto de 50% no método B-Way. Então, se você está buscando um curso para aprender a falar inglês, a oportunidade é agora. Recentemente, o professor Jonas Bressan recebeu o prêmio de curso de inglês mais vendido da internet na plataforma Eduz. Então, a oportunidade é agora, em homenagem ao 4 de julho, 12 vezes de R$ 29,70. 12 de R$ 29,70 são 50% de desconto no método B-Way. O link está aqui na descrição e a gente não sabe até quando vai essa promoção. Então, se você estava buscando um curso para aprender a falar inglês, para se recolocar no mercado de trabalho, ou porque precisa passar em alguma entrevista, ou porque vai morar fora do país, a oportunidade é agora, 12 de R$ 29,70. Mesmo que você não vá fazer o curso agora, adquira. Não perca esta oportunidade. O link está na descrição e aprenda a falar inglês com o método B-Way. Grande momento! Linha G-Geek na área. E aí, galera? Tudo beleza? Vamos trocar uma ideia sobre Anthony McKee, que resolveu aparecer na Lacrate. Logo agora, que as pessoas já estavam começando a se acostumar com o Anthony McKee carregando o manto do Capitão América. Sem soro. Ele resolveu agora abrir a boca para militar. Ou porque ele quis, ou porque ele foi mandado, ou porque ele achou que é legal, ou porque ele precisa aparecer. O Anthony McKee, galera, a gente já falou aqui, a gente gosta dele como ator. Para mim, ele foi um bom falcão, bom coadjuvante ali, bom lateral esquerdo. E agora ele vai ter uma grande responsabilidade em ser o Capitão América desse UCM falido, né? A própria série do Capitão América, do Falcão e o Soldado Invernal, já foi uma série bem mais ou menos. E ainda no final, ele dá um discurso totalmente Barack Obama, que já é chato. Ele vai fazer a série do Twisted Metal, que a gente jogava bastante no PlayStation 1. Que era aquela série que você pegava os carros equipados com metralhadora e você destruía os carros. Eu gostava bastante, inclusive quando lançaram o filme do Corrida Mortal, baseado nesse formato de jogo. Eu gostei muito, tá? Principalmente do primeiro com o Jason Statham. Mas aí, o Anthony McKee, porque assim, né galera? Ou você aparece pelos seus feitos, ou você aparece pelo que você fala. No caso do Anthony McKee, tá aparecendo pelo que fala. E quando fala muito, acontece a mesma coisa que aconteceu com o namorzinho. Então, esse é o problema, né? Esse é o problema, mas só que a gente não sabe se foi ele que quis falar isso. Ou se ele foi, né? De certa forma, induzido. Pela vota. É, ele foi utilizado como instrumento. Falou assim, ó, vai lá. Faz, dá aquele discursinho aí que você sabe como é que é. E depois a gente, a economia a gente vê depois, tá? Mas é bem isso, é bem isso, porque é aquele que a gente sempre fala do show de Truman, né? Você já começa a fazer e a gente vai ver muito isso acontecendo. Eu acho que com atores e atrizes, diretores, a gente já vê, na verdade. Mas provavelmente vai começar a despertar o outro lado. O outro lado de pessoas que só querem fazer, só querem trabalhar. Só querem fazer o seu trabalho bem feito. E a partir do momento que você pega esse discurso vitimista fracassado, parece que você não consegue fazer apenas o filme, apenas a série. Você vai precisar de mais coisa pra chamar atenção. Isso é uma espécie de fracasso, né? Quando você fracassa em alguma coisa e você não admite aquele fracasso, você vai imputar esse fracasso em alguma determinada pessoa, em alguma determinada ação, você sempre vai procurar um outro caminho. É aqui. Em vez de você se concentrar na obra, você tem que parecer ser muito virtuoso. Você tem que parecer muito preocupado com as questões. A pessoa acorda três horas da manhã e assim, ó, o esposo ou a esposa pergunta, mas o que foi a mudança climática? Não, isso não acontece. Isso não acontece, entendeu? Então, é uma questão mais popular dos dias de hoje, a pessoa se mostrar muito preocupada com essas pautas. E a gente sabe que tem todo um marketing por trás disso. Só que aqui, a gente tá vendo, né, na situação atual, que esse marketing, ele não tá sendo muito legal pra essa pauta. Porque no final da bilheteria, quem adota esse tipo de marketing de conflito, esse marketing de militância política, no final, colhe uma péssima bilheteria. Agora, não sei por que aquela minha dúvida, que eu sempre pergunto pra vocês me responderem nos comentários, por que repetir algo que fracassa, que não dá lucro, porque o objetivo final de todo mundo é obter lucro, entendeu? Então, mas aqui, né, é um negócio... É triste, né? É triste porque a pessoa, ela tem que se mostrar muito preocupada com essas pautas. Talvez tá acabando aí o próprio emprego, né? A gente não sabe o que tá em jogo, mas não é apenas querer pagar de bonito. Tem muita coisa por trás disso. Daqui a pouco ele vai reclamar que na hora do blip, o Thanos foi racista com ele, né? Porque ele foi blipado. E o Pantanhar Negra também. Não, e o mais engraçado, galera, é o contexto que ele traz o questionamento da falta de personagens negros. Mas a gente vai contar daqui a pouquinho. Primeiro se inscreve aqui no canal pra ficar legal. Dá um triple C, curte, comenta e compartilha. Loja da Linhagem, olha os moletons aqui, ó. O frio voltou. Então, voltamos com os moletons. Todos na lojadalinhagem.com. Se você adquirir com Pix, você ganha 3% de desconto. Inclusive, este aqui que eu estou usando, que é o moletom do traje da viagem no tempo. Foi o mais vendido do mês passado. Realmente, a galera gostou muito aqui desse moletom. E o que o André está usando é o segundo mais vendido. Então, adquira o seu, que o frio está vindo com tudo. Recadinho rápido. Você que precisa de uma renda extra, só o seu salário não está comportando o seu orçamento mensal. No primeiro comentário fixado, a gente vai deixar o link do método do Tom Dimas, um parceiro nosso, que ensina as pessoas a ganharem dinheiro na internet. 2, 3, 4 mil reais, você pode fazer uma renda extra, mas você precisa de um método. E o Tom Dimas, ele desenvolveu este método. Não é pirâmide, não é bete, não é aposta, não é cassino. É estudo e é método. E é um método que funciona, porque o Tom Dimas hoje tem mais de 200 mil alunos. Então, não perca tempo. Se você está precisando de uma renda extra ou até mesmo quer mudar de emprego, clica aqui, o Tom Dimas, você vai conversar com o Tom Dimas no WhatsApp e ele já vai te liberar um minicurso para você entender como que funciona esse método, beleza? Então, vamos lá, galera. Aqui, Anthony McKee, o novo Capitão América do cinema, sem soro, reclamou da falta de diversidade, agora presta atenção, nas franquias de Harry Potter e Senhor dos Anéis. É, agora não é só... A Disney já concluiu o objetivo de destruir tudo, com toda essa pauta chata, agora o ator está dando pitaco em outros, né? Na Terra-média, lembrando, na Terra-média... Daqui a pouco, galera, é sério, daqui a pouco eles vão começar a questionar a falta de diversidade, por exemplo, na seleção norueguesa de futebol. É. Hum, olha, estou achando que tem muito branco aí na seleção de basquete da Suécia. Vamos começar a reclamar. Não, não. Eu vi no TikTok uma piada do Rob Scheider, que eu achei fantástica. O Rob Scheider, ele fala o seguinte, é... Eu estava assistindo um comercial de uma companhia aérea, e nessa companhia aérea, eles falam que agora o principal motivo, o principal critério de contratação para pilotos dessa companhia aérea vai ser a diversidade. Aí o Rob Scheider para e fala assim, eu gostava da época que eles contratavam pilotos por causa das suas habilidades em decolar, em controlar o avião, em pousar, a capacidade deles reagirem a situações adversas. Não a diversidade. Eu vou começar a repensar em viajar de avião. Porque é um negócio, galera, que está começando a ficar assustador. Você elimina totalmente o mérito, você imagina um piloto de avião. Agora vamos selecionar por diversidade. Agora vamos selecionar médicos. Médicos esse, que vai operar o coração do seu pai, que vai operar a coluna da sua mãe. Vamos selecionar não pela capacidade, pela habilidade, pelo tempo que ele tem de estrada. Não, não vamos olhar mais para isso. Vamos colocar a diversidade em primeiro lugar. Vamos tirar um médico, nota 10, que tem todo um histórico. Vamos colocar um médico, nota 5. Mas ele atende a diversidade. Está começando a ficar chato isso, né? É, porque a gente sempre fala aqui no canal que é uma questão de mérito. E é uma questão de como o autor dessas obras estava no tempo que ele escreveu as obras, no caso do Senhor Zé Reis, e de onde ele é. Qual é a cultura, qual é a visão de mundo que ele tem. toda a cosmovisão que ele tem a respeito daquele momento, entendeu? Não dá para você querer que o Tolkien pensasse como hoje, entendeu? Com todo mundo com o celular na mão. Não tinha. Então, o próprio criador do Peter Pan, dinamarquês, então ele tinha uma visão de mundo que o levou a criar a obra daquele jeito. Mas aí, com a visão atual, isso é uma espécie de... Não é uma espécie. Isso é aquela questão que você ouve, se você gosta muito de política, que é a tal reparação histórica. Porque... E aí você quer essa reparação histórica em tudo. Quem é que está mandando currículo, inclusive, né? Vocês podem até fazer... Que tem uns amigos meus, pode até comentar, que eles mandam uns prints para mim de algumas empresas que estão fazendo seleção. Se você acha isso muito absurdo, algumas empresas já fazem, no processo seletivo, coisas relacionadas à diversidade. Entendeu? Já tem, já teve até polêmica de empresas, falando, só contratamos isso, queremos isso aqui apenas. Então, é uma coisa que está na cultura pop, mas ela vai escalar e já está escalando. O problema todo da França, que a França está passando, é uma espécie disso. De reparação histórica, com muita coisa que vem à tona, mas que, na verdade, isso só serve como pano de fundo para alguém chegar no poder, alguém que fala que está muito preocupado com essas questões, mas não resolve nada. Aí fica para o próximo, fica para o próximo e não acaba. É o mesmo filme de sempre. Não, e o engraçado é que toda vez quando vem esse tipo de pauta, eu fico pensando, cara, quando um Tira da Pesada foi criado, lá na década de 80, será que o pensamento era esse? Ou porque o Eddie Murphy era um baita de um ator? Será que quando eles construíram a franquia de A Hora do Rush, eles pensaram, não, vamos colocar o Chris Tucker ali pela diversidade ou porque ele era bom? E aí você pode até fazer uma pergunta, né, aqui, no cenário brasileiro da comédia, a gente tem muito mais humorista branco do que negro. E nos Estados Unidos tem muito negro, que é bom. Entendeu? Muito negro bom. Desde sempre. Então, algumas questões, elas são assim. Você não tem que procurar um motivo, sabe, não, existe alguma coisa. Não, é uma característica. Entendeu? É que aqui no Brasil a gente lembra muito o Bulsum, mas você tem dificuldade de lembrar outros humoristas aqui. Agora, nos Estados Unidos você tem o Chris Tucker, você tem o Kevin Hart, você tem o Chris Rock, você tem o Eddie Murphy, você tem o... o que tem um especial da Netflix muito bom, que até o pessoal da Lacrate não gosta. O Chapéu. Você tem o Bernie Mac, você tem milhares, é que às vezes é uma característica da região. Às vezes você tem alguma coisa em outro país, no continente africano, você tem algo abundante e aqui você não tem. Só que sempre tem, sempre tem alguém pra puxar essa pauta. Sempre tem. Sempre tem alguém pra puxar essa pauta. Não, porque isso é um motivo social. Esse abismo social, ele tem que ser sanado com uma justiça social. E nomes muito maravilhosos. E aí você cai sempre nessa pauta, entendeu? Ah, por que que tem esse aqui, tá faltando ali, ali tem pouco. Então nunca vai ser o bastante, porque essa ideologia ela precisa respirar. Então qualquer lugar ele vai ressuscitar, ele vai olhar assim, porque essa pauta, se você for fazer uma brincadeira ao estilo de killer, as brincadeiras ali de jogo de tabuleiro, você consegue adaptar essa pauta do jeito que você quiser. Você vai numa praia, segunda-feira, essa praia tá faltando, você consegue o que você quiser. Tem pouca mulher, tem pouco negro, tem muito homem. tudo é motivo pra você reclamar. E aí surge essa desgraça que a gente tá aqui hoje, que sempre tem alguma coisinha que você precisa reclamar, porque não tá certo. Vamos lá, ó, o ator declarou ao Inversor que sentiu falta de personagens negros no caminho de Harry Potter e de Frodo Bolseiro. Ninguém reclamou na época, tá? É, é. Na época ninguém reclamou, tá reclamando hoje. É, pô, será que realmente você reclamou, Anthony Mackie? Ah, meu, faz favor, né, cara? Olha aqui, ó, aspas. Harry Potter não tinha amigos negros. Frodo andou por todo o universo e nunca conheceu um cara negro. Quero ver Frodo no gueto. Se eu fizer um Saturday Night Live, vai ser uma esquete que vou desenvolver. Então escreve, Anthony Mackie. Escreve aí, pô. Escreve. Como eu disse antes, o Tolkien era um cara da Europa. A mentalidade que ele tinha pra desenvolver os personagens era de um europeu. Entendeu? Ele não tinha celular pra você fazer o seu discursinho. Não tinha o celular do Instagram Gossip do Dia de onde o pessoal tava falando. Hum, nesse show de funk tem muito pouco, né? Não tem isso. Era ele concentrado em fazer uma boa obra. Por isso que é bom e por isso que foi adaptado. não era nenhum nenhum discursinho vitimista chato que, sabe? Olha, não tem... Porque você... É como eu falei. Você pode fazer... Ai, Consul, por que aquele cara passou em primeiro no concurso? É porque... Aí você puxa o histórico do cara é porque ele estudou em escola particular. Mas não dá pra colocar escola particular pra todo mundo? Não dá. O mundo é assim, filho. Você tem que se virar. Então é muito chato, né? Tudo da hora. Não, eu já vejo aqui Tá sinalizando aí. Eu já vejo aqui uma pseudo-desculpa para o fracasso de um Capitão América, tá? É. Eu já tô vendo nesta declaração... É, então sim. Uma cacavã do pênalti. É. Eu já tô vendo aqui aquele Leonardo. É. Sacou? Porque o Capitão sem soro já foi adiado, já mudou de nome. E aí eu já tô começando a perceber ele preparando a cama. Porque se a bilheteria não vier, qual que vai ser a justificativa? Hã? Ele não pode dar essa justificativa porque o Pantera Negra foi sucesso. Então. Mas Pantera Negra é Pantera Negra, né? Aí daí. Mas beleza, galera. Eu quero saber a opinião de vocês em relação a essa declaração que na nossa opinião é extremamente infeliz e militante de Anthony McKee. Coloca aí nos comentários que a sua opinião é muito importante. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um triple C, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau.